Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Queridos amigos, estou muito honrado pelo convite da Associação Médico-Espírita do Maranhão, com os pés em São Luís. Nosso abraço através da Casa de Chico Javier de Pedro Leopoldo, da TV do Portal Saber Espiritismo de Belo Horizonte, da Vinha de Luz Editora. Os nossos trabalhos envolvem também a Fundação Cultural Chico Javier. Nós vamos, a pedido da Anne Maranhão, falar sobre esse tema, que é um livro que organizamos e publicamos pela União Espírita Mineira, chamado Chico Javier, Mandato de Amor. Um livro biográfico que também ponteve muitas mensagens e entrevistas inéditas que estavam esquecidas em Belo Horizonte, nas décadas de 20, 30, 40 e 50, quando Chico Javier, morando em Pedro Leopoldo, convivia com os espíritas da capital mineira. O livro foi publicado pela União Espírita Mineira em 1992, por ocasião do aniversário dos 65 anos de mediunidade de Chico Javier. E tivemos a alegria de, durante aproximadamente 4 a 5 anos, fazer essa pesquisa e entregamos aos nossos irmãos. Mas antes, vamos fazer a nossa prece inicial, rogando a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, rogando a Jesus que nos elimine, que nos dê discernimento, bom senso, e, sobretudo, amor nos corações, que em nome de Deus, assim seja. Bem, aí nós estamos vendo a capa mais moderna do livro, que é editado pela União Espírita Mineira. Eu vou contar algumas curiosidades aí, com a certidão de nascimento de Chico Javier. Enquanto as imagens vão rolando, nós vamos contando aí algumas curiosidades. Por exemplo, essa casa, essa fotografia que nós conseguimos recuperar, é da casa onde Chico Javier nasceu, e ele próprio depois vai me dizer que nasceu nessa janela, onde está o poste. Nascendo, portanto, no dia 2 de abril de 1910. Quando nós estávamos, depois de longos anos de pesquisa, fazendo naturalmente uma busca sobre as mensagens inéditas recebidas por Chico Javier dentro da União Espírita Mineira, nos Centros Espíritas da capital de Minas Gerais, onde ele participava regularmente de reuniões públicas de psicografia e também de psicofonia, nós não tínhamos acesso a nenhuma dessas fotografias que os senhores estão vendo hoje. E nos preocupávamos, porque todas as fotografias que conseguíamos ter era de Chico Javier em Uberaba. Mas isso não estava de acordo com o livro, com o tema do livro, que era justamente os primeiros anos da mediunidade de Chico Javier, entre o início de sua mediunidade, em 1927, até 1959, quando, em janeiro deste ano, ele se mudou para Uberaba, no Triângulo Mineiro. Eu vou pedir ao nosso irmão Raimundo que feche o áudio dele, que a gente está ouvindo o áudio. Bom, então, nós estávamos numa reunião da diretoria da União Espírita Mineira, e lá eu estava justamente externando as nossas preocupações em relação a Chico Javier, ao livro Chico Javier Mandato de Amor, porque a gente tinha muito texto, nós tínhamos encontrado um vasto material de mensagens inéditas da sua psicografia, entrevistas também inéditas da psicografia de Chico Javier, e, no entanto, nós não tínhamos ainda fotografias de época, daquela época entre 1927 e 1959. Eu estava justamente em meados de 1991, externando essa minha preocupação, a gente fazia parte como segundo secretário da União Espírita Mineira, diretor, e também fundador do departamento editorial da federativa do Estado de Minas Gerais, e fazendo um último apelo para que os nossos irmãos pudessem buscar nas suas casas aquelas fotografias de época de Chico Javier, ou então de pessoas ligadas a ele para ilustrar este livro. E, curiosamente, bateu a porta da diretoria da União Espírita Mineira, o Djalma, que cuidava da livraria, e falou com... chamou a presidente da casa, Dona Nenê Helo Otto, e o diretor secretário, primeiro secretário, nosso querido Martins Peralva, sobrinho, mais conhecido como Martins Peralva, e ele, então, o Djalma falou assim, olha, seu Peralva, o senhor marcou com o senhor que está aí fora e quer lhe falar. E o seu Peralva negou, não, não marquei com ninguém, você sabe, Djalma, todo sábado, às quatro horas da tarde, é reunião da diretoria. Eu jamais marcaria, com ninguém de fora, uma reunião aqui na casa por volta de 16h30, porque eu saberia que nós estaríamos em reunião da diretoria, portanto, é um engano. E aí, o Peralva recusou-se a receber o homem. Mas o homem insistia, não, ele falou comigo pelo telefone, mandou que eu aqui viesse, e aqui estou, ele marcou às 16h30, na rua Guarani 315, e que procurasse, justamente, atrás da livraria, que ele estaria aqui para me esperar. E o Peralva, durante três ocasiões, negou, não, isso não aconteceu, eu não chamei esse homem aqui, eu engano. E, então, Dona Neném, vendo o impasse, falou com o Peralva, Peralva, faça o favor, vai lá ver, porque às vezes é importante, vai lá ver o que o homem quer, e quem sabe nós vamos ter alguma notícia, que é importante, se ele está insistindo, não custa nada, nós suspendemos aqui o caminhar da reunião, durante alguns minutos, esperando pela sua volta. E assim, meus amigos, foi feito, o Peralva foi lá fora, e para surpresa, nossa, ele volta rindo até as orelhas, feliz da vida, porque aquele homem que estava lá fora era justamente o fotógrafo oficial do maior jornal do Estado de Minas Gerais, à época que era o jornal Estado de Minas, ele se chamava José Góes, e ele estava dizendo o seguinte, que ele tinha se mudado de residência para uma residência menor, que não podia manter mais os seus arquivos de fotografias antigas, e que ele tinha, durante três décadas, acompanhado Chico Xavier em Pedro Leopoldo e em Belo Horizonte, a partir de 1927, até 1959, e tirado várias fotografias de Chico Xavier para ilustrar as matérias que foram veiculadas pelo jornal Estado de Minas, pelo jornal Diário da Tarde, que fazia parte dos diários associados, e que ele então imprimia essas fotografias em papel próprio, papel brilhante, e entregava os fotolitos dessas fotografias para a União Espírita Mineira guardar a título gratuito, sem nenhuma cobrança, e assim, meus amigos, exatamente no momento em que eu estava externando a minha preocupação, que o livro tinha muito texto e nenhuma fotografia de época, a espiritualidade maior, e certamente Chico Xavier, inspirou Emmanuel, os benfeitores espirituais, Bezerra de Menezes, inspirou este fotógrafo, José Góes, a fazer esse movimento de entregar na sede da União Espírita Mineira, Rua Guarana em 315, sábado à tarde, exatamente na hora que toda a diretoria se reunia em Belo Horizonte, aquele material. Eram mais de 100 fotografias, todas em tamanho grande, muito grande, não somente de Chico Xavier, mas também de familiares nossos, familiares de Dona Neném Aluoto, de Martins Peralva, de Arnaldo Rocha, de várias famílias que conviveram com Chico Xavier em Pedro Leopoldo e Belo Horizonte, a família Badi Cury, a família do Noraldinho Melo Castro, a família de Antônio Roberto Fontana, a família de John Harley, enfim, tantas belezas, a família Machado, que é a minha família de Pedro Leopoldo, tantas belezas foram entregues pelo fotógrafo José Góes, gratuitamente, à União Espírita Mineira, e então nós publicamos, tivemos a alegria de, pela primeira vez na história, publicar um livro com essas fotografias de época, que eram do tempo de Chico Xavier em Pedro Leopoldo e Belo Horizonte, entre 1927 e 1959. Então, vocês vão, vão de imaginar a nossa alegria, a alegria que Dona Neném, presidente da União Espírita Mineira por 33 anos, grande amiga de Chico Xavier, pessoal, amiga de Chico Xavier por 60 anos consecutivos, a grande alegria também de Martins Peralva Sobrinho, também conhecido como José Martins Peralva Sobrinho, ou como nós o chamávamos, que era do estado do Sergipe, onde havia presidido ainda, com 18 anos de idade, a União Espírita Sergipana, e, em 1947, por um problema de tuberculose, havia se mudado para Belo Horizonte para tratar-se num clima mais ameno, tendo conhecido, neste mesmo ano, Chico Xavier, e se curado da tuberculose pela influência do Chico Xavier, dos passes que recebeu do Chico Xavier, e também das orientações de Doutor Bezerra de Menezes. Então, este é um caso que eu considero bastante importante da feitura deste livro, que mostra a ascendência espiritual, aquela pergunta do livro dos Espíritos, se os Espíritos influenciam a nossa vida. E a resposta dos Espíritos superiores a Kardec, muito mais do que imaginais. De ordinários são eles que vos dirigem. E este episódio mostra exatamente isto, porque nós não tivemos nenhuma ação efetiva para encontrarmos essas fotografias, não é? Nem eu, que estava organizando o livro, nem Dona Neném, que presidia a União Espírita Mineira, nem o secretário, primeiro secretário, diretor, Martins Peralva, e, no entanto, a espiritualidade maior influenciou esse jornalista, José Góes, e que ele receba no mundo espiritual a nossa profunda gratidão, não é? Para que ele entregasse esse material fotográfico, iconográfico, que foi único na história de Chico Xavier. A partir daí, várias outras biografias que se tornaram célebres também em torno da vida e da obra de Chico Xavier utilizaram essas mesmas fotografias que foram amplamente divulgadas pelo movimento espírita, pelas federações espíritas, pelos biógrafos de Chico Xavier. Aí nós estamos vendo Chico Xavier com Dona Neném a roto em Pedro Leopoldo no hospital quando ele havia sido submetido a uma cirurgia de hérnia e ela estava visitando-a, visitando-o, não é? Outros detalhes interessantes também que eu gosto de contar muito é que nós já estávamos a esta época e até hoje ela está conosco com a nossa querida irmã Célia Maria Soares de Oliveira Soares que é a nossa coordenadora editorial hoje na Vinha de Luz editora. Naquela época ela já trabalhava como freelancer conosco na União Espírita Mineira e foi ela quem fez a diagramação do primeiro exemplar deste livro, primeira edição, como eu disse foi uma edição comemorativa dos 65 anos de mediunidade de Chico Xavier publicada em 8 de julho de 1992. Nós levamos cerca de 4 anos fazendo este livro e Dona Neném havia nos pedido uma... logo quando eu surgir com essa ideia eu falei com ela Dona Neném nós temos tantas biografias de Chico Xavier em Uberaba com fotografias dele em Uberaba até mesmo com fotografias dele em São Paulo e ele conviveu tanto com tanta gente boa amiga nossa familiares nossos em Pedro Leopoldo e Belo Horizonte e não se tem notícia ainda de uma biografia dessa época registrando as mensagens que ele recebera nas instituições espíritas que ele frequentava na capital mineira e também as fotografias dele as cartas dele os cartões vamos dizer assim os telegramas que Chico gostava muito de usar a comunicação por telegramas e por aí então nós falamos com ela vamos fazer um livro nesse sentido ela gostou muito da ideia aprovou o nosso projeto e nós ficamos entre 4 e 5 anos nessa pesquisa e quando mas ela me deu uma orientação ela falou comigo assim vamos fazer isso Geraldinho mas com o objetivo não tenha pressa eu vou te dar até 1992 eu quero fazer uma surpresa para o Chico vamos publicar o livro em capa duro uma edição comemorativa e que deverá portanto ser sigilosa ninguém deve saber a não ser nós três eu você e Peralma de modo que nem eu não quero que você nem comente com o Chico Xavier nada vai ser a surpresa o presente da União Espírita Mineira quando ele completar 65 anos de mandato mediúnico e assim foi feito eu não podia falar nada com o Chico mas eu estava amealhando documentos mensagens tive também que fazer toda aquela pesquisa para ver se a mensagem já tinha sido ou não publicada porque uma instrução que eu recebi da Dona Neném era que as mensagens publicadas teriam que ser todas elas inéditas não poderiam ser contidas em outros livros já publicados e é difícil porque é uma pesquisa que você tem que fazer mensagem a mensagem livro a livro aquela ocasião o Chico já tinha mais de 230 livros publicados ou até 250 livros publicados então foi algo que realmente nos demandou muito tempo mas a a nossa amiga como eu disse Célia Maria de Oliveira Soares que coordenava a diagramação do livro o projeto editorial do livro havia nos falado o seguinte ela não queria cortar as mensagens de uma página para outra ela queria colocar todas as mensagens dentro da própria página para não haver quebra de página e por causa dessa dessa atitude dela ela veio falar comigo Geraldo por mais que eu faça sempre está sobrando uma página em branco de modo que você tem que arrumar a essa altura nós já tínhamos as fotografias nós já tínhamos também outros outros detalhes editoriais a nossa a nossa mão e ela falava não adianta a maneira como eu faço a de agravação o projeto editorial sobra sempre uma página em branco então se você puder arrumar pelo menos mais uma mensagem ou mais uma fotografia isso vai resolver o nosso problema mas a essa altura eu não tinha mais nenhum material e eu falei com ela sério não se preocupe a hora que surgir o assunto nós vamos te encaminhar e despreocupadamente eu tinha até me esquecido disso fui para Uberaba e como vocês ouviram há pouco eu não podia falar isso com Chico Xavier porque deveria ser surpresa para o Chico a edição deste livro e aí chegando em Uberaba eu já tinha esquecido dessa fala da Célia comigo então eu achei muita graça que quando nós adentramos a casa do Chico onde nos hospedávamos eu vi o Chico trazendo debaixo do braço um envelope grande e ele arrastava-se assim ele tinha esse hábito de arrastar o sapato e nos cumprimentou efusivamente e tal e virou-se para mim e me entregou aquele envelope envelope de amarelo comum estava fechado mas endereçado a mim eu achei muita graça porque eu estava ali com o Chico porque que ele me entregaria uma carta num envelope fechado então eu perguntei a ele o que é isso Chico aí ele me responde assim ah meu filho isso é assim para o caso de você necessitar usar esta mensagem inédita de nosso amigo espiritual o poeta Augusto dos Anjos esta mensagem eu guardei ela nunca foi publicada eu guardei para te entregar para o caso de você utilizá-la numa página em branco na qual você tem a necessidade de terminar o texto ou terminar um livro e eu fiquei espantadíssimo como que ele sabia disso olha só a cabeça a mente de Chico Xavier o espírito dele se antecipando as coisas e isso me assombrou muito porque é lógico que eu abri na mesma hora e tinha lá a mensagem de Augusto dos Anjos que nós incluímos no livro aí vocês estão vendo nossa tia e avó que está abraçado ao Chico Nair Machado Pascoal ela que nos apresentou o Chico há 41 anos atrás em São Paulo foi através dela nesta outra foto é a que está sorridente de pé nesta outra foto ela com o marido tio Silvio do Couto Pascoal atrás de Chico Xavier na casa da nossa querida Nena Galves que está ao lado do Chico com o Francisco Galves presidente do Cultura e Espírito União de São Paulo aí tinha Nair com o Chico ajudando o Chico a receber as pessoas autografar os livros não é e nós temos muita gratidão com a Tia Nair porque ela desde quando nós éramos crianças ela residia em São Paulo trabalhava no Centro Espírito União de São Paulo e quando o Chico foi lançar dois livros lá no Centro Espírito União em 14 de outubro de 1981 ela nos chamou para apresentar o Chico Xavier e foi por intermédio dela então que tivemos o primeiro contato com o Chico bem o livro ele se divide em três partes a primeira parte do Chico Xavier Mandato de Amor são artigos aí vocês estão vendo aí por exemplo a Dona Neném de braço dado com o Chico é a que está mais alta aí ao lado do Chico em Uberaba na distribuição de Uberaba aqui ela e a irmã dela as duas Paulina e ela de braços dados com o Chico e como eu dizia nós vamos ver nesse livro três partes a primeira parte é de artigos que nós encomendamos as pessoas que tiveram contato com o Chico Xavier contando seus casos particulares as suas curiosidades a respeito da mediunidade de Chico Xavier coisas que eles testemunharam por exemplo as materializações este livro foi o primeiro livro publicado sobre a manifestação mediúnica de efeitos físicos de Chico de Chico Xavier que são aquelas reuniões de materialização que ele realizou por três ou quatro anos entre 1947 e 1951 lá na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo a instituição que hoje nós dirigimos que era a residência dele e também as materializações que foram feitas no grupo espírita Sheila e Meimei mas a maioria delas foram feitas na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo essas últimas fotografias aí vocês estão vendo Rolando Ramaciotti com Caio Ramaciotti fundadores do grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo com Chico Xavier bom então essas materializações são muito importantes porque o Chico vai nos contar por exemplo que ele quando tomou conhecimento com o médium Peixotinho que tinha uma mediunidade de materialização extraordinária ele ficou muito surpreso ele participou da reunião e os espíritos se materializavam de forma luminosa e todos junto com ele que estavam ali assistindo a reunião mediúnica de materialização todos viam conversavam com os espíritos tocavam nos espíritos e ele ficou muito feliz porque ele falou assim puxa vida é a primeira vez que eu estou vendo os espíritos e as pessoas encarnadas também de modo que a partir de agora eu tenho certeza que eu não sou louco e então o Chico vai nos contar que ele resolveu experimentar se ele tinha também a mediunidade de materialização e acontece que a mediunidade nele foi mais ainda perfeita mas impressionante aí é uma cena da casa de Chico Javier no lançamento do livro Mensagem Negística de Castro temos aí o casal Weimar e Dona Creuza de Goiânia os casais de São Paulo ligados ao GEEM o Paulo Ramaciotti e a família Ramaciotti que vieram lançar este livro Mensagem de Negística lá na casa de Chico Javier em 2006 bom mas voltando às materializações o que acontece é que durante esses três a quatro anos os espíritos se materializaram de forma luminosa e um dos participantes que é o Jô que era exímio desenhista do interior de São Paulo ele teve a condição de desenhar os espíritos materializados e nós tivemos acesso a esses desenhos e publicamos também no Chico Javier mandato de amor essa aí a nona Noêmia Barbosa da Silva grande amiga de Chico Javier e de nós a quem devemos também tantas presenças junto conosco em Uberaba com o Chico mas então voltando à materialização os espíritos se materializavam o Jô quando estava presente desenhava os espíritos e nós tivemos aí o testemunho de Martins Peralva e de Arnaldo Rocha sobre a última das materializações que foi a materialização do espírito Emmanuel e ambos relatam que está lá no mandato de amor com o respectivo desenho de Emmanuel materializado que o senador ele se apresentou como senador portando naturalmente a túnica do senado romano ele portava no braço direito uma tocha acesa que iluminava todo o ambiente no braço esquerdo sobre o manto do senado romano ele portava um exemplar do evangelho segundo o espiritismo e eles viram do peito de Emmanuel materializado o cruzeiro do sul que é a pátria do cruzeiro nós sabemos que o Brasil é a pátria do cruzeiro coração do mundo pátria do evangelho e esse esse coração do mundo então a partir do coração de Emmanuel também iluminava todo o ambiente e ele então deu a seguinte mensagem encerrando as manifestações de materialização pelo médium Chico Xavier mais ou menos ele disse assim meus irmãos o médium Xavier a partir de agora está proibido de se dedicar às reuniões de materialização isto porque o fenômeno de materialização pode deslumbrar alguns poucos olhos e talvez até mesmo curar alguns poucos corpos físicos doentes transitoriamente vivendo na face da terra mas somente a tarefa do livro espírita é aquela chuva que haverá de fertilizar o solo imenso das necessidades humanas descedentando os corações humanos na sua sede de paz e luz confortando-os na sua fome de amor e instrução e por isso mesmo todas as faculdades todas as forças mediúnicas do médium Xavier deverão ser focalizadas na psicografia e a partir de hoje estão encerrados os trabalhos de materialização por Chico Xavier e como Chico sempre foi um médium muito disciplinado ele obedeceu a ordem de Emmanuel e não mais se dedicou a essas tarefas mas nós sabemos por relatos e nós próprios presenciamos muitas vezes os fenômenos físicos não propriamente de materialização de espíritos mas os fenômenos físicos como por exemplo aqueles que envolvem o perfume que diz Chico Xavier se exalava ele disse costumava dizer por exemplo que quando era perfume de rosas era provavelmente a presença do espírito de Isabel de Aragão vocês viram alguns slides dedicados a ela que era a rainha santa de Portugal e Algarves no século 13 e no século 14 e também às vezes era do espírito de Meimei que gostava muito de rosas aí estamos vendo o meu cunhado Vivaldo da Cunha Borges com Chico e Nena Galves do Centro Espírito União em São Paulo e aqui os nossos irmãos Rubens e Germinazzi e o nosso irmão Oswaldo de Godoy Bueno do Ideal Instituto de Difusão Espírita André Luiz de São Paulo Bom também editores de Chico Xavier então essas manifestações elas se restringiram não deixaram de existir elas passaram a existir de forma mais como manifestações de cheiros ou manifestações luminosas nós sabemos também por Chico Xavier que quando o cheiro era de éter provavelmente era a manifestação de Dr. Bezerra de Menezes do André Luiz Dr. André Luiz que nós sabemos ser Carlos Chagas e também do espírito e principalmente do espírito da enfermeira Sheila que quando isso ocorria porque havia no ambiente alguma pessoa doente que estava sendo tratada pelos médicos da vida espiritual utilizando naturalmente do ectoplasma em acesso do médium Chico Xavier que se externava aí estamos vendo um exemplo de uma reunião pública do grupo espírita da prece nossa querida doutora Marlene Nobre sentada aí na cabeceira contrária à cabeceira onde se sentava Chico Xavier Bom outros fenômenos também de manifestação de materialização ocorriam quando Chico Xavier dava passes a nossa irmã Noêmia que eu já mostrei a foto dela junto com outra amiga e Rupídia Maria Rupídia de Belo Horizonte certa vez foram tomar passes do Chico Xavier e ele pediu a elas que fechassem os olhos e não abrissem os olhos de forma nenhuma acontecesse o que acontecesse que elas não abrissem os olhos e acontece que a Nona começou não somente a sentir o cheiro das rosas como ouvir elas caindo do teto ao chão e ela abriu os olhos quando ela abriu os olhos as rosas caíam inteiras inteiriças do teto ao chão e ela gritou Chico mas o que é isto o que é isto Chico e o Chico de olhos fechados na humildade sempre falou com ela Nona eu não estou vendo nada Nona eu não estou vendo nada aí nós temos a nossa foto da União Espírita Mineira quando o Chico vai receber uma homenagem pela conquista do título de cidadão honorário de Belo Horizonte atrás dele vocês estão vendo Dona Neném Eluoto e Martins Esperalva e todos os amigos trabalhadores da União Espírita Mineira nesta foto aí memorável que foi segundo o relato das pessoas que participaram dessa reunião foi só alegria só bênçãos estamos aí vendo também nossos familiares e amigos e o Chico gostava muito de distribuir rosas vocês sabem disso e ele pedia as amigas que tirassem antes de entregar as rosas tirassem os espinhos das rosas para elas não machucarem a mão das pessoas aí estamos vendo Dona Neném Iperalva com Chico Xavier em 1973 quando ele recebeu o título de cidadão honorário de Belo Horizonte o belíssimo discurso que Chico Xavier proferiu na câmara municipal da capital do estado de Minas Gerais Belo Horizonte contando a história da capital mineira está no livro Chico Xavier mandato de amor aí o nosso querido Martins Peralva quem chamava Chico de nosso querido Jesusinho não é e seus livros Peralva foi um grande escritor de obras espíritas sobre a obra de Chico Xavier entre eles o pensamento de Emmanuel estudando a mediunidade todos publicados pela Federação Espírita Brasileira mediunidade e evolução também é outro livro de Martins Peralva e nós publicamos a palavra dele um livro que estuda um dos livros de Chico Xavier que é os mensageiros Chico Xavier aí está recebendo a medalha da Inconfidência Mineira das mãos do então governador do estado de Minas Gerais ele um pouco antes da solenidade em Uberaba ele se dirigiu a Belo Horizonte para receber do governador Francelino Pereira esta homenagem e é de se destacar a gente coloca no livro inclusive isso ele recebeu vários títulos honoríficos de várias cidades do Brasil inteiro e também títulos de cidadania honorária de alguns estados ele sempre fez questão de dedicá-los todos ao movimento espírita as tarefas desenvolvidas pelos trabalhadores do espiritismo aí estamos vendo o culto do evangelho a sombra do abacateiro que ele realizou até 1976 mais tarde mudando para a vila do pássaro preto aí estamos vendo a sombra do abacateiro Chico ao lado de Maria Eunice Meirelles de São Paulo e Dona Nenê Aluotto de Belo Horizonte e aqui já na vila do pássaro preto o Chico antes das distribuições fazia o culto do evangelho no mar todo sábado às 14 horas e 15 minutos aqui Dona Dona Eunice Meirelles que grande companheira também com seu marido Lineu Meirelles que fundou o Grupo Espírita da Fé de Niterói aí com a nossa estimada irmã que fundou também um grande centro espírita de São Paulo que é o Grupo Espírita Perseverança aqui Chico Xavier com Dona Elba que dirigia o leprosário a casa de rancenianos de Goiânia onde Chico Xavier passava a véspera do Natal aqui o Chico com Dona Aparecida que dirigiu lá da caridade das crianças que passavam pela provação do pênfigo que é a doença do fogo selvagem eu estou mostrando isso para mostrar para dizer também o seguinte o Chico sempre foi muito ligado a esse movimento de arrecadar fundos para amparar os hospitais espíritas ele foi fundador do hospital espírita psiquiátrico André Luiz de Belo Horizonte foi também fundador do Abrigo Jesus de Crianças Desamparadas da capital mineira e de mais de 3 mil outras instituições segundo pesquisa do deputado Freitas Nobre marido da nossa querida doutora Marlene Nobre aí estamos vendo Chico Xavier recebendo inaugurando a praça Chico Xavier de Pedro Leopoldo em 1980 e aqui já na casa dele em Pedro Leopoldo recebendo Dona Neném Peralva Antônio Roberto Fontana a dona Bia Cury que esposa do Badi Cury ex-presidente da União Espírita Mineira era só alegria toda vez que o Chico estava presente você vê vejam vocês a alegria nas faces das pessoas ele contando um caso o Chico era muito ligado ao bate-papo fraterno não tinha pompa não tinha circunstância qualquer pessoa podia se aproximar dele e conversar com ele nós tivemos essa alegria de conviver com ele durante 21 anos na sua intimidade em Uberaba e em Pedro Leopoldo também em Belo Horizonte quando ele vinha a capital mineira se hospedava em nossa casa aí já estamos vendo o Chico na sua casa de Uberaba com a família Aluoto estamos vendo aí Dona Jandira Aluoto Dona Neném Aluoto com obras sendo autografadas pelo Chico em 1981 em junho de 1981 uma das tarefas que o Chico mais gostava também era a tarefa do livro ele ficava feliz nos lançamentos de livro aliás eu conheci numa data desta eu estava justamente trabalhando abrindo os livros que depois ele iria autografar no lançamento de dois de seus livros no dia 14 de outubro de 1981 aí quando ele vai à União Espírita Mineira inaugurar o arquivo histórico da União Espírita Mineira Dona Neném Feliz da Vida nosso irmão Pedro Valente do Rio Grande do Sul também com ele o Neto outros diretores Dona Jupira Peralva o Orrânio várias pessoas aqui com ele recebendo o Chico em Belo Horizonte Ana Carmela Loto Aloto Aleixo também estamos vendo aí então foi um momento importante que ele inaugurou o arquivo histórico da União Espírita Mineira que foi fundado em 1908 foi um dos primeiros centros espíritas da capital mineira que havia sido inaugurada nove anos antes em 1897 e ali então foi colocado todo o arquivo de mensagens do jornal Espírita Mineira nosso querido companheiro Antônio Roberto Fontana que é natural de Franca da região de Franca em São Paulo cuja família sempre conviveu com Chico Dona Maria Braia aqui Chico sendo condecorado por Dona Nemé Loto justamente nessa mesma data bom voltando então a estrutura do livro Chico Xavier Mandato de Amor na segunda parte do livro nós incluímos as mensagens inéditas recebidas por Chico Xavier entre Belo Horizonte e Pedro Leopoldo entre 1927 e 1959 são muitas mensagens um terço do livro é dedicado a essas mensagens mensagens de Emmanuel de Cassimiro Cunha de Humberto de Campos de Augusto dos Anjos dos poetas Olavo Bilac também Humberto de Campos como já disse mensagens também de João de Deus mensagens de André Luiz mensagens de Cassimiro Cunha de Meimei de Maria Dolores enfim várias mensagens e a última parte que nós dedicamos neste livro são as entrevistas que Chico Xavier inspirado pelo espírito de Emmanuel passou a responder tanto na televisão no rádio como também nas entrevistas escritas nos periódicos e jornais espíritas cristãos nós reunimos várias entrevistas inéditas muitas delas muito importantes porque tratam de temas palpitantes de nossa amada doutrina como por exemplo a questão relativa aos animais a questão relativa à mediunidade tem várias entrevistas que abordam o tema da mediunidade o tema da 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 obsessão também não é como tratar a obsessão também relativa à a questão dos tratamentos psiquiátricos das terapias de vidas passadas muitos temas palpitantes além naturalmente das instruções de Emmanuel aí estamos vendo a casa de Chico Xavier de Uberaba olha como era bonita e essa aí em julho de 83 eu estou agachado junto com minha prima Wanda de Figueiredo Noronha com quem eu tive a alegria de muitas vezes ir à casa de Chico nos primeiros tempos Chico tinha também esse hábito de escrever pequenos livrinhos esse aí é para minha sogra dona Lourdes Maria de Lourdes Borges Cunha mãe de Eliana mãe do Rivaldo essa é a figura de Maria de Nazaré que Chico atestou como sendo a mãe de Jesus na espiritualidade que ele inclusive me dedicou no dia 17 de junho de 1984 e outras fotografias que se seguem vão ser relacionadas naturalmente às mensagens que nós recebemos eu tenho um caso curioso por exemplo também fotografias que o Chico nos dedicou um caso curioso o primeiro livro que nós publicamos do Chico que inaugurou inclusive fundou o departamento editorial da União Espírita Mineira foi o livro Chico Xavier aliás desculpe foi o livro Bastão de Arrima de Autoria Espiritual de um primo de minha mãe William Machado de Figueiredo e que Chico recebeu dele 33 mensagens aí nós estamos vendo a foto do Chico em minha casa em Belo Horizonte no meu apartamento quando ele lá se hospedou e por ocasião dessa época nós estávamos organizando esse livro a pedido dele e com a concordância da família da minha tia avó Adélia Machado de Figueiredo que era mãe do William ela tinha Adélia espírita antes do Chico porque ela era de 1900 o Chico era de 1910 ela era 10 anos mais velha que o Chico e ela tinha se tornado espírita muito cedo e quando em 1941 o filho dela fez 18 anos e foi fazer o chamado tiro de guerra que é o serviço obrigatório militar ele pisou num prego enferrujado e teve gangrena da perna naquela época não existia penicilina não existia tratamento antibiótico e aí esse caso que eu estou contando vai ser relatado nessa carta que Chico me mandou em 20 de outubro de 84 e aí o que aconteceu eu organizei as mensagens do livro Bastão de Arrimo que é este aí a primeira edição que foi lançada no dia 1º de dezembro de 1984 essa edição mais moderna da União Escrita Mineira e nessa época eu achei nos guardados da Tia Adélia várias mensagens poéticas que estavam assinadas pelo William e eu achei que tinham sido de autoria do próprio William essas mensagens através do Chico como se elas fossem psicografadas pelo Chico e inadvertidamente sem ouvir a opinião do Chico eu incluí esses poemas no prefácio do livro e aí eu recebo sem não falei nada com o Chico eu recebo essa carta do Chico pedindo Geraldinho pelo amor de Deus esses poemas aí ele dá o nome dos poemas olha que coisa curiosa esses poemas que você achou com a assinatura do William na verdade eles não são de autoria espiritual do William eles são de autoria terrestre de um poeta belo-horizontino chamado Djalma Andrade olha só que curioso esse aí é outro livro que nós fizemos pela União Espírita Mineira que é o Apelos Cristãos de autoria de Bezerra de Menezes e aí o Chico me pede não tira retira isso do livro não publica isso no livro olha a mediunidade dele lá em Oberaba sem comunicação direta comigo sobre como eu estava fazendo o livro Bastão de Arrino e no entanto a espiritualidade o avisa para que eu não publicasse aquelas aquelas poesias imagina se eu tivesse publicado eu teria que fazer uma uma justificativa imensa que foi um erro nosso uma inadvertência nossa e assim não fizemos graças a mediunidade de Chico que nos ajudou a abortar o problema vocês viram aí o Aceitação em Vida outro livro que publicamos da Lava de Chico na União Espírita Mineira de autoria de uma tia tataravó que é Margarida Soares desencarnada em 1915 em Sabará este livro também da família da nossa querida Sônia Barçante de autoria da mãe dela Silvia de Almeida Barçante lá do Caminheiros do Bem de Araxá família Barçante Espírita de Araxá sempre acompanharam Chico Xavier e Dona Silvia que estamos vendo aqui ao lado direito do Chico junto com Dona Zilda foi quem organizou esse livro também publicado por nós da União Espírita Mineira chamado Presença de Chico Xavier em Araxá e por aí vamos viajando aí nas fotografias nossa família eu e Eliana as filhas com Chico em Uberaba a gente como você sabe meu cunhado irmão da Eliana morava com Chico era o Vivaldo que fazia a diagramação de todas as obras do Chico Xavier a partir de 1975 aí estamos vendo uma cena da sala de almoço e de jantar do Chico quando ele autografava livros este é outro livro que ele nos deu para publicação de autoria de poetas e trovadores diversos chamado Roseiral de Luz já com a capa mais moderna também da União Espírita Mineira e na sequência vamos ver mais alguma coisa também de nossa publicação nós tivemos outros livros como Fulgor no Entardecer Pétalas da Primavera também todos os dois de autoria espiritual de trovadores diversos não é que Chico nos encaminhava interessante que desde o princípio de nossa tarefa de publicação de livros com Chico Xavier que começou como eu disse em 1984 sempre as mensagens que o Chico nos encaminhou ou que a espiritualidade nos encaminhou sempre foram mensagens inéditas mas antigas que Chico Xavier tinha publicado no passado e que estavam esquecidas e que ele então nos encaminhou quando estava encarnado através da própria União Espírita Mineira estamos vendo aí o Pétalas da Primavera e depois disto quando fundamos a Vinha de Luz Editora em Belo Horizonte depois de Chico já desencarnado a gente não imaginava que isso continuaria e de fato diversas famílias amigas de Chico foram nos entregando o material guardado há décadas como por exemplo a família Joviano do Rio que conviveu com Chico na fazenda modelo de Pedro Leopoldo durante 18 anos consecutivos aqui estamos vendo Eliana e Vivaldo eu e Chico com a sua sobrinha Lúcia sobrinha de Chico Xavier que também ajudava isso em 1988 numa noite fria de Uberaba num dia que nós fizemos uma entrevista que está no mandato de amor esse é o momento da entrevista em que o Chico vai nos revelar que a primeira tarefa que ele teve de Emmanuel foi psicografar 30 livros o título dessa entrevista chama-se na tarefa mediúnica então Chico vai contar que ele recebeu a primeira orientação de Emmanuel foi psicografar 30 livros depois que ele conseguiu isso muito rapidamente Emmanuel dobrou a meta para 60 livros coisa que ele completou justamente quando ele se transferiu para Uberaba em 1959 publicando o livro Evolução em Dois Mundos e quando ele chegou em Uberaba e achou que não tinha mais nada o que fazer o Emmanuel falou assim não, nós chegamos numa cidade nova com novos amigos novos centros espíritas para trabalhar vamos chegar ao centésimo livro e ele demorou mais nove mais dez anos em 1969 ele completou o centésimo livro que é o Poetas Redivivos em homenagem ao primeiro que é o Parnaso de Alentum quando ele chegou no centésimo livro Emmanuel então ele chegou com o Emmanuel e disse bom, eu já estou aposentado doente já entreguei mais de três vezes o compromisso meu com a mediunidade de Jesus de modo que agora estou quitte com o compromisso e Emmanuel então respondeu a ele não Chico eu estou aqui carregando trazendo para você um pergaminho que é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo que equivale na terra a uma ordem de desapropriação de bens bens imóveis no seu caso é uma ordem de desapropriação do seu próprio corpo físico em favor da divulgação espírita cristã até o fim dos seus dias aí nós estamos vendo o último livro publicado por nós da União Espírita Mineira de Emmanuel que chama-se Migália um livro de bolso e na edição mais moderna da Casa Federativa Mineira e aí o Chico falou assim mas o senhor há de ver comigo Emmanuel o seguinte nós somos adeptos de uma doutrina que preconiza a liberdade do ser a liberdade de decisão livre arbítrio de modo que mesmo com todo respeito que nós tenhamos a figura venerável de nosso Senhor Jesus Cristo nós podemos dizer respeitosamente a ele que tendo em visto o avançado de minha idade nós não queremos prosseguir nessa tarefa mediúnica eu não poderia dizer não já que eu sou eu tenho livre-arbítrio e o Emmanuel disse a eles pode Chico poder pode você pode se negar à tarefa mas neste caso tem uma nota de rodapé aqui no decreto de nosso Senhor que diz assim caso o médium se negue à continuidade das tarefas o Senhor Emmanuel tem a minha autorização pessoal para tirá-lo do corpo agora aí o Chico pôs a mão na cabeça nossa senhora pelo amor de Deus eu não quero desencarnar agora não quero trabalhar até o final dos meus dias e aí assim ele foi até 2002 hein minha gente de 1969 e até 2002 ou seja ele 33 anos ainda com a idade de Cristo 33 anos ele ainda trabalhou em Uberaba e hoje a obra monumental de Chico Xavier chega a 535 livros já publicados 535 livros estamos vendo estamos vendo aí Eliana minha ex-esposa com o Vivaldo seu irmão que já está desencarnado dona Enói a servidora de Chico também já desencarnada nas despedidas quando estávamos saindo lá da da casa de Chico para tomando a direção de Belo Horizonte bom minha gente é isso Chico Xavier mandato de amor é um mandato mediúnico único que não foi superado a não ser pela própria pelo próprio exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo que no caso não se compara porque ele é nosso Senhor médium direto de Deus não é através do Espírito da Verdade mas Chico Xavier sem dúvida nenhuma o maior fenômeno humano e mediúnico da história da humanidade uma personalidade mediúnica que tinha todas as mediunidades que tinha condições de receber todo tipo de psicografia psicografia mecânica psicografia semi-mecânica psicografia intuitiva que tinha que teve uma atividade constante de psicofonia trabalhando nas reuniões de desobsessão onde ele recebia os espíritos sofredores durante os tratamentos toda quarta-feira tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba e depois disso os mentores se utilizavam da voz dele para transmitir as suas instruções algumas dessas instruções já estão disponíveis inclusive em CD em DVD na internet no YouTube que foram recuperadas pelo nosso irmão Oceano Vieira de Mello ele tinha também a mediunidade espantosa de clarividência e clara e audiência ele via todos os espíritos ouvia todos os espíritos no início da década de 80 mais ou menos um pouco mais final da década de 80 início da década de 90 por aí nessa época que vocês estão me vendo com ele ele vai me dizer que ele já não sabia distinguir mais quem era desencarnado de quem era encarnado porque ele via tanto o mundo espiritual ao mesmo tempo que ele estava vindo nós aqui na Terra então a mediunidade de clarividência e clara audiência com a qual ele se conviveu a vida inteira é de se destacar que muitas das poesias que foram publicadas no Parnage Além Túmulo no Antologia dos Imortais no Líria Imortal no Poetas Redivivos e todos os outros livros de poesias de Chico Xavier foram poesias que ele ouviu dos espíritos via os espíritos declamando como Augusto dos Anjos Olavo Bilac e outros luminários da língua portuguesa e transcrevia no papel ele tinha também uma mediunidade espantosa como eu já disse de materialização de efeitos físicos já fiz referência a elas ele tinha também uma mediunidade muito impressionante de comunicação com os animais ele sabia o que os animais estavam sentindo ele se comunicava com os animais aí estamos vendo o Chico com um brinquinho no colo que era o seu pequenez ele tinha também uma mediunidade impressionante de psicometria ele tocava os objetos as cartas e não precisava abrir as cartas para lê-las ele simplesmente tocava e já sabia o que estava lá dentro e nos falava qual que era o conteúdo às vezes eu falava com ele Chico mas você está falando isso é dessa carta e ele falava com mim é Geraldinho é essa carta mas você nem abriu essa carta como que você sabe disso e ele falava assim com humildade olha eu não sei por que processo isso se dá mas o simples fato de eu tocar a carta eu entro na força mental da pessoa que está escrevendo eu vejo a cena da pessoa escrevendo a carta para mim e é como se eu estivesse escutando-a pelo pensamento ela pensando em voz alta falando comigo de modo que eu já entro no seu drama e já sei o que responder eles veja que beleza né esse foi o Chico Xavier sem contar a mediunidade também espantosa de pré-ciência que foi muito bem classificada e estudada por Allan Kardec no livro A Gênese Os Milagres e as Predições do seu capítulo 16 A Teoria da Pré-ciência e Chico Xavier se encaixa perfeitamente dentro dessa mediunidade uma vez que ela é sempre dada a espíritos escolhidos e que sejam suficientemente desmaterializados ou por outra que estejam suficientemente espiritualizados para sair do espaço tempo em que nos encontramos prisioneiros e portanto como o homem que sobe a montanha capaz de vislumbrar ao longe os sucessos que estão acontecendo a centenas de quilômetros às vezes milhares de quilômetros mais adiante então o homem que é um fenômeno foi um fenômeno mediúnico o maior de todos os tempos depois de Jesus Cristo e além disso fenômeno humano de caridade de amor fraterno de abnegação de renúncia de sacrifício extremo em favor da divulgação da mensagem espírita cristã sempre com a tônica do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou tendo como lema a caridade na bandeira flamulante do seu bem servir à humanidade nossos agradecimentos pela oportunidade dada pelos irmãos da associação médico-espírita do Maranhão ao nosso irmão Raimundo um grande abraço vamos encerrando por aqui as nossas considerações pedindo a Jesus neste momento em prece que nos abençoe nesta noite de hoje para que possamos auferir do mundo espiritual o acréscimo de sua misericórdia augusta e compassiva doando-nos forças novas para vencer a nós mesmos das pesadas fortalezas de nossos próprios erros e enganos dos passados remotos e mais recentes a fim de que quebrando as barreiras que nos separam uns dos outros as barreiras e os muros de separatividade em glória sejam elas por quaisquer razões que forem todas terão que ruir para que nos sintamos irmãos fraternos solidários filhos do mesmo pai criador que nos criou e nos deu a vida a fim de aprendermos a amarmos-nos uns aos outros como seu filho nosso mestre senhor jesus nos amou e neste momento senhor nós pedimos a vossa benção para todos os irmãos trabalhadores da associação médica espírita do maranhão e do brasil e do mundo para os irmãos espíritas do estimado estado do maranhão para este coração do mundo pátria do evangelho que é o brasil e para a coletividade terrestre que ainda passa os estetores da transição planetária na caminho de mais luz a caminho de mais paz a caminho do mundo de regeneração que em nome de deus assim seja graças a deus e aí deus 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 Obrigado.